O cacique Sererê decidiu pedir asilo político na Argentina depois de mais de nove meses preso. A defesa do indígena afirma que seu cliente está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e pelo Ministério Público. O advogado Giovanni Veras Pessoa tentou o acordo de não persecução penal para o cacique, mas foi negado. Embora não tenha participado dos atos do 8 de janeiro, Sererê foi acusado pelos mesmos crimes atribuídos aos presos no QG, no Quartel General de Brasília. Pesou, na decisão de deixar o Brasil, o fato de Sererê ter trabalhado como servente de pedreiro fora do perímetro da tornozeleira por necessidade de alimentar a família. O indígena tem seis filhos e esposa. Sem acreditar nas chances de não voltar ao presídio e por já ter ficado muitos meses na papuda, o que lhe causou sérios prejuízos à saúde por ser diabético, Sererê optou por remover a tornozeleira eletrônica e refugiar-se na Argentina, Pioto. Vale lembrar que o cacique Sererê foi preso em dezembro de 2022, ou seja, não participou dos atos do 8 de janeiro, ficou oito meses preso e agora pediu asilo político na Argentina em razão de toda essa situação, enfim, diz que está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Aquelas ONGs de proteção dos indígenas não falaram nada até agora, o Ministério dos Povos Indígenas, como é que se chama a ministra que anda de cocá lá? Guajajara. A Sônia Guajajara não está preocupada com esse indígena porque ele não consegue ser indígena. Bom, teve que trabalhar com o pedreiro, dentro da lógica deles que os indígenas precisam voltar ao século 15, 14, perdão, 15, 16, né, aquela lógica. Como o Brasil foi descoberto em 1500, poxa, como é que eles viviam? Tem que viver do mesmo jeito. Ele não consegue fazer nada disso mais. Agora, eu vou pegar por um aspecto que chama a atenção. Os brasileiros estão buscando refúgio na Argentina. A situação da Argentina está melhorando agora por uma intervenção clara do governo de Javier Milley. Mas está longe de recuperar o que já foi a Argentina perto da realidade brasileira. Se um brasileiro acha que é melhor se mudar para a Argentina nessa situação, veja só o quanto que a liberdade tem valor. Porque qualquer problema econômico que ele terá lá, e ele terá vários, vários, porque é um país que ainda está em reconstrução depois de toda a desgraça que a esquerda argentina e o peronismo deixaram no país, ele achar que vale a pena se mudar para a Argentina, para fugir de uma perseguição política, no caso como esse. Bom, isso dá a ideia da realidade brasileira sociopolítica. Mas ninguém dessas ONGs todas, o Sting não vai se preocupar, o Sting que fazia evento com o Raoni, não era o Sting? Essas artistas todos aí, o que a Ana chama de beautiful people, né, essa gente de Hollywood não vai se preocupar, porque é um indígena. Nesse caso, nem participou do dia 8, como a Paula já nos lembrou. A hipocrisia dessa gente, a hipocrisia é tão grande, é tão grande, mas avilta tanto aos olhos que você se pergunta como é que essa gente ainda tem algum espaço para falar alguma coisa, porque a credibilidade delas é zero, tamanha a hipocrisia, a incoerência. É isso aí, meu povo! Se você gostou do vídeo e ainda não segue a gente, clica no maisinho, clica no coraçãozinho, salva, comenta e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam estar assistindo. É um absurdo, né? Que absurdo esses caras, mas fazer o que, né? A gente só pode até o momento olhar e se entristecer, porque nada, ninguém faz nada. Todo mundo observando, os caras tomaram conta de tudo, 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 tudo. E a gente com esperança de que outra pessoa, não sei na onde, vai fazer, vai mandar o recado. E vamos ver, né? E vamos ver, né?